Novos protestos contra o governo do Iêmen deixaram pelo menos 15 pessoas mortas e dezenas de feridos. Testemunhas garantem que a polícia abriu fogo contra os manifestantes que pedem a renúncia imediata do presidente Ali Abdullah Saleh. Ele pretende continuar no poder até o fim do ano, quando acontecem novas eleições. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, principais aliados de Saleh, temem que o novo governo não colabore na luta contra a Al-Qaeda. Nesta segunda-feira, cerca de 2 mil professores iemenitas protestaram na Universidade de Sana'a para exigir o pagamento de salários. Os manifestantes marcharam pacificamente com bandeiras e cartazes. Os protestos aumentam a pressão sobre o governo do Iêmen.